Alô, bom dia a todos, bom dia senadores, Hollenberg, Ferraço, em nome dos quais cumprimento os demais membros da mesa, colegas de longa data, todos aqui presentes. Vou falar um pouquinho também da participação do Procon São Paulo, das contribuições, sendo o Procon São Paulo o órgão mais antigo público, o órgão público mais antigo na defesa do consumidor aqui do país, assim como o IDEC, surgido antes mesmo do próprio Código de Defesa do Consumidor, em 1976. Estamos falando aqui só no município de São Paulo, no ano passado foram cerca de 730 mil atendimentos realizados pelo Procon São Paulo e, se somarmos o atendimento realizado pelos Procons municipais, o Estado de São Paulo, temos no Brasil, esse é um papel fundamental que deveria ser contemplado também nessa atualização do Código de Defesa do Consumidor, o fortalecimento dos órgãos públicos de defesa do consumidor, tendo em vista que, no Brasil, com mais de 5.500 municípios, temos cerca de 500 Procons, que são órgãos reconhecidamente atuantes na defesa do consumidor. O consumidor tem muito apreço pelo papel dos Procons, que solucionam os casos rapidamente e de maneira eficaz e temos, num país de dimensões continentais, apenas 500 Procons, sendo que desses cerca de 500 Procons, 250 estão no Estado de São Paulo. Então, está aí a importância da Fundação Procon São Paulo como organizadora do sistema da política estadual de defesa do consumidor. Só para se ter uma ideia, com um pouquinho claros os números, da evolução dos problemas relacionados ao comércio eletrônico apenas no município de São Paulo. Passamos de cerca de 9 mil queixas de consumidores no primeiro semestre de 2010 para, no primeiro semestre de 2012, estamos com 20 mil queixas de consumidores apenas relacionadas ao comércio eletrônico. Então, isso, mais do que justifica, aliado a outros dois pontos que são importantíssimos na atualização do Código, a prevenção ao superendividamento, o Procon São Paulo também iniciou um trabalho, agora em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de um programa de apoio ao superendividado, em um ponto muito importante tocado pelo Guilherme, que é a educação para o consumo, que isso está contemplado no projeto, que vai ser tratado em outra audiência pública, e também a tutela coletiva do consumidor, esses três pontos que mereceram destaque no processo de atualização do Código. Contudo, se analisarmos as reclamações trazidas pelos consumidores, perceberemos que os problemas aqui trazidos são problemas de base. São os mesmos problemas comuns ao comércio em geral, então, que são problemas que estão trabalhados pelo comércio eletrônico, são os mesmos problemas trazidos pelo comércio em geral, e, obviamente, dessa forma não poderia ser diferente, não estão contemplados na atualização do Código. Vejamos um problema crônico e que é básico, que é o simples fato do consumidor comprar um produto e não receber. Isso, por mais que essa previsão de atualização do Código tentou ampliar a proteção do consumidor no comércio eletrônico, está aí um problema de base que, vamos dizer assim, está bem antes até do próprio Código de Defesa do Consumidor, que é o simples adimplemento contratual. Então, é cumprir aquilo que foi determinado. Então, voltando ao papel de fortalecimento dos PROCONs, vejam que, de maneira geral, só no PROCON São Paulo, o consumidor obtém um índice de atendimento, de solução dos seus conflitos, beirando 90%. Ou seja, de 10 queixas que o consumidor traz ao PROCON, praticamente 9 delas ele resolve logo no primeiro atendimento. Num prazo muito curto, de 10, 15 dias, ele já resolve os seus problemas no primeiro atendimento. Então, por isso a necessidade de fortalecimento dos órgãos públicos de defesa do consumidor, o que poderia ser contemplado, inclusive, nesse projeto de atualização do Código. Trazendo um caso emblemático, que nos leva a uma reflexão, se estamos falando em uma reflexão, e vejo aqui colegas da academia, isso é muito discutido no meio acadêmico, seria um caso de atualização legislativa ou mesmo de execução das normas que estão ali disponíveis. Vejamos um caso que nós consideramos emblemático, de uma empresa que atua no comércio eletrônico, que passou a figurar nos nossos rankings de atendimento, no ano passado, à frente de grandes conglomerados econômicos, que têm uma base de clientes muito maior, se destacando desses segmentos, ocupou o segundo lugar do nosso ranking de reclamações e vinha alesando muitos consumidores de todo o Brasil, mas especialmente do mercado paulista. Como consequência disso, a par das penalidades que foram aplicadas, que totalizaram montantes só no ano de 2010, de quase R$ 5 milhões em multas aplicadas, a empresa não vinha resolvendo os problemas dos consumidores. E não tivemos alternativa, senão a aplicação de uma sanção mais severa, prevista já no Código de Defesa do Consumidor, em que, pese o projeto de atualização 281, ele trazer uma sanção específica, que merece, já aí vai uma primeira contribuição, que merece reparos, por ela não ter o balizamento necessário para a sua aplicação, ao contrário das outras sanções do Código, que dizem como e quando elas deverão ser aplicadas. No caso da sanção trazida, incluída no artigo 56, ela não traz a possibilidade de quando ela vai ser aplicada. E essa sanção, que hoje já existe, foi aplicada contra esse conglomerado econômico, com um devido fundamento, no artigo 56, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, e acarretou uma diminuição de cerca de 50% no volume de queixas que essa empresa apresentava no Procon São Paulo. O índice de solução dela, que antes era de 60%, um pouco menos de 60% dos casos, está em quase 90% dos casos. Ou seja, ela diminuiu a entrada de queixas dos consumidores, passou a reter esses consumidores em seu serviço de atendimento, teve que investir em seu sistema de atendimento ao consumidor para absorver essas queixas dos consumidores, melhorar as suas práticas, evitando assim lesões. E dos casos que chegavam ao Procon, passou a resolver praticamente 9 em cada 10 casos que chegavam ao Procon. E esse reflexo da aplicação de uma penalidade mais severa, de uma punição já prevista no Código de Defesa do Consumidor, e aí vai a nossa reflexão acerca da própria execução da norma atual, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele refletiu inclusive em outros players desse segmento do comércio eletrônico, que tiveram um movimento muito semelhante. Nossa preocupação também é com as minúcias a que o projeto se ateve. O projeto, especialmente nos seus artigos 45A, B e C, ele traz um detalhamento que foge um pouco do panorama que o Código de Defesa do Consumidor, ele foi concebido, para o qual ele foi concebido, que é esse aspecto mais geral, especialmente calcado muito na principiologia e desce muito em detalhes com risco óbvio da obsolescência muito precoce de um projeto que desce as minúcias. Vejam o caso dos artigos 45A, B e C, especialmente o 45B, que trata das informações que um site, deve ter para atuar no comércio eletrônico. Informações sobre o seu CNPJ, localização no mundo real, digamos assim, para receber correspondências. Isso não afasta a existência de empresas que foram concebidas apenas para alesar o consumidor. Está aí um outro exemplo, um case, que é o caso Mega Kit, que é uma empresa que o seu site tinha um endereço onde a empresa estava estabelecida, tinha a CNPJ, todas as informações previstas ali no Código. Uma empresa que lesava os consumidores foi matéria de várias reportagens na grande mídia, em que a sede onde a empresa estava, você chegava lá, a única coisa que tinha era um bloco de reclamações do Brasil inteiro, o judiciário que não conseguia citar a empresa. Hoje os sites estão fora do ar, ela possui uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra ela, que não se consegue citar os sócios. Fui pessoalmente à residência de um dos sócios que nunca morou ali. Então, todas essas informações que estão ali disponíveis não são suficientes para evitar lesão aos consumidores e, sim, ferramentas de execução. E até mesmo que o próprio Código trabalhe, a proposta legislativa avança muito bem nesse sentido, ainda que mereça alguns reparos, nos termos do artigo 59, quando envolve os serviços financeiros relacionados, ou seja, estancar a entrada de dinheiro para esses fornecedores. Porque, efetivamente, em termos práticos, a proposta contida no artigo, especialmente no artigo 45b, com seu detalhamento muito rico, não é suficiente para evitar lesões aos consumidores. Está aí a prática que denota isso. Então, já partindo para a conclusão, aproveitando esses últimos minutos, uma preocupação inicial que todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e aqui ressaltamos a importância que hoje temos uma Secretaria Nacional do Consumidor, finalmente um pleito antigo daqueles que militam em favor do consumidor, na defesa dos interesses dos consumidores, de uma possibilidade de retrocesso que, obviamente, considerando o quilate dos juristas que participaram da comissão de especialistas responsável pela elaboração do anteprojeto, não houve esse retrocesso, obviamente, e até um processo muito democrático, pautado por inúmeras audiências públicas, como deve ser e como está sendo agora nessa nova fase. Houve uma evolução digna de nota, e que é importante reconhecer, especialmente nesse aspecto mais geral, principiológico, os artigos 1º, 5º, isso tudo do projeto de lei 281, é uma evolução muito importante e que é digna de aplauso, que é com relação à aplicação da norma brasileira, ou da norma mais favorável ao consumidor, trazida, contemplada pelo artigo 101, o que isso afasta qualquer discussão sobre a aplicação de normas que não as normas pátrias para a defesa do consumidor. Existe uma discussão muito forte a respeito disso, então o projeto vem a dirimir essa dúvida. Algumas preocupações que nós trazemos, assim como o Guilherme pontuou, o risco da minúcia para situações já contempladas. Até esse caso que eu trouxe da Mega Kit é muito importante nesse sentido. O próprio Código de Defesa do Consumidor, nos seus artigos 31 e 33, já trabalha da informação necessária para dar segurança ao consumidor em qualquer meio em que ele esteja se relacionando, e não poderia ser diferente no comércio eletrônico, então talvez esse detalhamento poderia ficar para uma lei específica e não para o próprio Código de Defesa do Consumidor, sob pena de desfigurar um pouco o que se buscou com o Código, uma lei que, apesar de seus 22 anos, continuava e continua, como bem trazido pelo Leonardo, dando resposta aos mais diversos casos. Também é um risco muito grande de quando se especificar a aplicação de penalidades para algum segmento, como foi feito no artigo 56, inciso 13, a suspensão temporária ou proibição da oferta e do comércio eletrônico, se isso, de uma certa forma, pode soar como restrição, impedindo a aplicação de outras penalidades para esse segmento, com o argumento de que, poxa, se eu já tenho essa sanção específica para esse segmento, ficariam afastadas as aplicações em que pese isso ser algo plenamente afastado no dia a dia, mas isso pode gerar alguma margem de discussão. E, por fim, alguns avanços que poderiam ser feitos no projeto e avanços necessários para se acabar com discussões que hoje têm povoado os nossos tribunais e sabemos o esforço muito grande de todos para dirimir as questões, especialmente na esfera pré-judicial, seja na esfera administrativa, na esfera consensual, para que se evite que essas lesões cheguem e entupam ainda mais o nosso poder judiciário e perdeu-se uma oportunidade de ouro, e espero que ainda dê tempo para se corrigir isso, de tratar de alguns temas importantes. No artigo 49, por exemplo, tratar de situações complexas, como a compra, o direito de arrependimento relacionado aos produtos e conteúdo digital, então a música que você baixa, o filme que você assiste em streaming, algumas questões que poderiam ser trabalhadas no artigo 49. E também, com relação ao artigo 59, o parágrafo 4º, que fala do envolvimento, ainda que judicial, dos serviços financeiros, quando da identificação de algum fornecedor que está lesando os consumidores no mercado de consumo, por que não estender o envolvimento também de alguns provedores de conteúdo, serviços de pesquisa, que são meios eficazes também de evitar que o consumidor tenha acesso a esses fornecedores que, por ventura, o lesem. Então, são com essas considerações, também colocando a Fundação Procon São Paulo à disposição para encaminhar essas contribuições, assim como já foi feito, fico aqui à disposição para eventuais questionamentos e perguntas.